Mais uma quarta-feira e mais um vídeo falando sobre diabetes e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas de como você pode melhorar o seu controle glicêmico. Eu te garanto que o que eu vou falar aqui não é muita novidade, possivelmente você já viu essas 5 dicas em diversos outros lugares, mas eu decidi destrinchar essas dicas de uma forma um pouco mais clara pra vocês entenderem meu ponto de vista, como que funciona pra realmente a gente aplicar essas 5 dicas na nossa vida, no nosso dia a dia e como efetivamente a gente pode melhorar o nosso controle glicêmico. Então pra não ficar muito longo esse vídeo a gente já vai começar com a primeira dica que é monitorar com mais frequência a nossa glicemia. Muitas vezes a gente fala sobre fazer ponta de dedo, sobre usar sensor, sobre outras coisas e realmente é muito importante a gente medir a nossa glicemia com mais frequência porque a gente não fica cego a respeito do que tá acontecendo na nossa glicemia, a gente não fica cego, por exemplo, a respeito do que a gente comeu e como que isso impactou na nossa glicemia. A gente não fica cego em relação a, por exemplo, tempo de aplicação de insulina. Isso é muito importante. Não somente sensores, tá gente? O sensor ele realmente vai nos ajudar porque ele vai nos passar o gráfico das últimas 8 horas, das últimas 12 horas, das últimas 24 horas. Ele vai passar um gráfico completo, ele vai fazer medições constantes. Porém a gente também consegue melhorar o nosso controle glicêmico fazendo apenas a ponta de dedo porque a gente sabe que o sensor não é acessível, não é uma coisa que todo mundo consegue comprar o tempo inteiro. Mas é importante pra gente, quando estiver usando o sensor, a gente entender e analisar muito bem aqueles gráficos pra quando a gente só estiver na ponta de dedo, a gente saber quais atitudes a gente pode tomar pra melhorar o nosso controle glicêmico. Então vamos lá. Como que a gente consegue monitorar mais vezes a nossa glicemia? Se eu comi algum alimento que eu não estou acostumada, normalmente o que eu faço é medir uma hora depois e medir duas horas depois da minha refeição, né? E obviamente antes da refeição, porque todo mundo faz a medição antes da refeição. Por que eu faço isso? Se eu estiver sem o sensor, eu não tenho como saber qual foi o pico que aquele alimento causou na minha glicemia pra eu poder me prevenir nas outras vezes em relação à aplicação de insulina. A gente sabe que a aplicação de insulina é um fator importante, porém a gente precisa medir a nossa glicemia pra poder saber o que a gente vai fazer de medidas, né? De aplicar insulina ou de não aplicar insulina, de corrigir talvez uma hipoglicemia e tal. Então, tanto pra evitar hipoglicemias quanto pra evitar hiperglicemias, quanto maior for a nossa frequência de medição da ponta de dedo, de glicemia, do acompanhamento desses níveis de glicose no nosso sangue, melhor. E aí, essa dica entra com uma outra dica, que assim, a gente não faz nada só com o número que aparece no glicosímetro. Então, só medir mais vezes não vai fazer com que a nossa glicemia melhore. Ah, agora eu entendi! A gente precisa sentar com o nosso médico, explicar tudo o que tá acontecendo, por isso que é tão importante a gente anotar as nossas glicemias, salvar em algum lugar, pra mostrar o comportamento das nossas glicemias pra esse médico, pra esse médico nos mostrar o que a gente pode fazer de diferente pra melhorar e pra evitar esses picos, tanto pra cima quanto pra baixo, beleza? A segunda dica, que eu considero, assim, extremamente importante, que realmente fez toda a diferença pra mim, que já tenho diabetes há 6 anos, foi aplicar insulina de 15 a 20 minutos antes das minhas refeições. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que funciona cada insulina. Então, cada insulina vai ter o seu tempo de ação. Então, cada insulina você vai precisar aplicar em tempos diferentes. Só que uma coisa que eu não expliquei naquele vídeo é que cada corpo também tem um tempo de ação pra insulina. Então, por exemplo, num período que você tem um pouco mais de resistência à insulina, se você aplicar a insulina em cima da hora e comer, as chances de você ter um pico glicêmico são muito maiores do que se você tem um período de mais sensibilidade à insulina e aplicar em cima da hora, entendeu? Então, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona. A gente só vai entender como o nosso corpo funciona a partir das medições com mais frequência, né, da nossa glicemia, pra poder saber em quanto tempo a gente tem que aplicar insulina, se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é 30 minutos. E também precisamos conhecer a insulina que estamos usando. Eu já expliquei pra vocês naquele vídeo que cada insulina tem o seu tempo de ação. Então, não adianta nada eu aplicar 15 minutos antes uma insulina regular, por exemplo, que a ação dela é no mínimo de meia hora. Então, assim, a gente precisa entender qual insulina a gente tá usando, como que funciona o nosso fator de sensibilidade à insulina, qual é o período que a gente é um pouquinho mais resistente, um pouquinho menos resistente, pra gente poder calcular. É mais seguro você seguir por esse caminho de 15 minutos e se você sentir que a sua glicemia, mesmo assim, ainda está subindo, pode existir outros fatores, que mais pra frente eu vou falar sobre eles, que não sejam exclusivamente sobre a ação da insulina, tá? Se a sua glicemia tende a, toda vez que você come, fazer aquele pico gigantesco e depois cair e duas horas depois estabilizar, é sinal de que você tá aplicando a insulina muito em cima da hora e não tá dando tempo suficiente pra aquela insulina começar a agir pra aqueles alimentos. Se a sua glicemia não volta pro alvo, ela faz aquele pico gigantesco e ela continua acima, quer dizer que a sua dose de insulina tá inadequada. Então, sempre se atenta a esses fatores e sempre conversa com o seu médico pra você saber exatamente o que está acontecendo com você. A terceira dica, que assim, pra mim faz toda a diferença do mundo e vem sim um pouco antes da questão da alimentação, é praticar atividades físicas. A gente sabe que quanto mais a gente pratica atividade física, melhor é a nossa sensibilidade à insulina. Não estou dizendo que só praticar atividade física faz todo o trabalho, mas todas essas cinco dicas que eu vou dar aqui que faz o trabalho. Mas ela ajuda demais, especialmente atividades físicas que aumentam a nossa quantidade de massa magra e diminuem as nossas quantidades de gordura no nosso corpo. Eu já fiz um vídeo também aqui no canal mostrando pra vocês uma palestra de como que a nossa gordura corporal reage em relação à nossa sensibilidade à insulina. Por que que quanto mais gordura corporal a gente tem, maior a nossa resistência à insulina. Esse vídeo está muito bem explicado, foi de uma palestra que eu assisti no workshop da DJ. Então está muito bom pra você assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E esses links todos que eu estou deixando, gente, são sempre complementos pra que se você ainda não assistiu, vai assistir, porque vale muito a pena. Quanto mais você souber, melhor pra você conseguir saber o que vai funcionar pro seu corpo. E a atividade física, ela entra como um fator pra reduzir a nossa resistência à insulina, mas ela também entra como um fator pra melhorar o nosso corpo no geral, melhorar o nosso metabolismo. Então a atividade física, ela é essencial. Eu não abro mão de atividade física. Por mais que eu esteja comendo direitinho, me alimentando muito bem, a minha glicemia tende a ficar mais teimosa se eu não estiver praticando nenhum tipo de atividade física. Então assim, você vai precisar encontrar algo que você realmente goste e que você realmente vai colocar o seu coração naquilo e que você vá fazer com intensidade, vá fazer com vontade. Não é aquele tipo de atividade física que eu vou caminhar um quilômetro por dia e vou dizer que estou praticando atividade física, porque não é bem assim. É, tá bom. Claro que você tem que ir começando aos poucos, mas é muito importante que você entenda qual atividade física faz bem pra você e conforme o tempo for passando, você vai intensificando isso pra que o seu controle seja melhor, pra que a sua saúde seja melhor, tanto a saúde do seu coração, o seu metabolismo e tudo mais, se fique mais acelerado e isso ajuda demais o nosso controle glicênico, beleza? A quarta dica, essa daqui é uma das mais importantes, eu deveria até ter colocado ela como primeira, porque realmente é essencial pra gente, é a alimentação saudável. Quando eu digo alimentação saudável, eu não digo pra você cortar absolutamente tudo o que você come. Você precisa dos seus nutrientes, você precisa se alimentar direito. E não quer dizer exclusivamente se alimentar direito, não quer dizer não comer carboidratos e simplesmente cortar os alimentos industrializados. Quer dizer ter uma dieta que supra as suas necessidades de nutrientes. Então, a gente só consegue fazer isso com a ajuda de um profissional que entenda do que tá fazendo. Não é qualquer profissional que vai entender de diabetes, tá? A maioria deles ainda tem aquele conceito de que diabético não pode comer carboidrato, mas existem profissionais muito bons que entendem de diabetes, que realmente estudaram sobre diabetes e que realmente vão passar uma dieta individualizada pra você. O que é mais importante? É eu chegar aqui e falar o que eu tô comendo, porque funciona pra mim? Ou eu simplesmente dizer pra você que você precisa fazer um planejamento alimentar individualizado? Lógico que o planejamento alimentar individualizado vai funcionar muito melhor pra você. Tem gente, tem alguns amigos meus que funcionam melhor com uma dieta um pouco mais restritiva, um pouco menos de carboidrato na dieta. Eu, particularmente, não funciono com dietas em muito low carb, sabe? Com dietas muito restritivas em carboidrato, porque eu pego muito pesado nos meus treinos e eu me sinto muito letárgica quando eu não consumo carboidrato. Mas eu sempre opto por fontes saudáveis de carboidratos. Então, eu preciso de um acompanhamento nutricional pra ter uma dieta balanceada e ali com os nutrientes necessários pra nutrir o meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também aprender quais são os alimentos que vão me fazer bem, quais são os alimentos que não vão me fazer bem. Pra que, caso, por exemplo, eu ame muito um alimento que eu sei que não vai me fazer tão bem, eu restrinja esse alimento pra consumir em menor quantidade. Não quer dizer que a gente vai precisar parar de comer absolutamente tudo. Só que controlar a nossa alimentação significa estar atento ao que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo. Não é simplesmente eu entrar numa dieta, começar a seguir uma nutricionista e todo dia abrir uma exceção. Porque não vai fazer muito sentido, entendeu? O ideal mesmo é a gente ter uma dieta balanceada, pensar no que a gente tá comendo, comer com atenção e também, nos momentos que for pra abrir exceção, a gente entender que é uma exceção. Nunca pode ser a regra, beleza? Já que esse vídeo tá gigantesco, vamos pra quinta e última dica que é aplicar a contagem adequada dos carboidratos. Eu tô pra fazer um vídeo que eu acho que vai sair aqui nesse canal semana que vem pra falar pra vocês como que funciona a contagem de carboidratos, que é um tipo de terapia pra quem é diabético. Tanto pra quem é diabético tipo 2, quanto pra quem é diabético tipo 1. Que é pra gente entender o que a gente tá comendo e quais alimentos impactam na nossa glicemia e como eles impactam na nossa glicemia. A contagem de carboidratos não é uma coisa simples. Eu não vou dizer pra vocês assim que muda a vida e que você vai estar no céu a partir do momento que você adota ela. Mas com consciência, essa dieta, essa contagem de carboidratos, esse tipo de terapia, ajuda demais a gente a ter uma saúde melhor e a realmente utilizar doses adequadas de insulina. Uma dica que eu dou pra vocês que já fazem contagem de carboidrato pra melhorar a contagem de carboidrato de vocês é quando estiver em casa, pese os alimentos pra você saber por olho, mais ou menos, qual a quantidade. Porque aí quando você comer fora, você vai saber por olho que aquela quantidade de arroz dá mais ou menos essa gramagem de arroz. Então tipo, sei lá, eu pego uma colher de servir de arroz que vai dar, chutando tá gente, não tô fazendo conta aqui pra você, vai dar em torno aí de 60 gramas de arroz. Eu sei que batendo o olho, eu sei mais ou menos quanto que é 60 gramas de arroz. Então quando eu for comer fora, eu vou saber que eu estou colocando 60 gramas de arroz no meu prato. Então a gente precisa treinar em casa o olhar pra gente saber quantidades do que a gente tá comendo pra poder aplicar a quantidade certa de insulina através da contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos, na minha opinião, ela é um divisor de água sim no tratamento, só que ela não pode ser aquele tipo de coisa que a gente almeja só pra poder comer besteira. Vamos dizer assim? Sim, eu não gosto muito do termo besteira, mas a gente não pode aplicar a contagem de carboidratos somente pra comer sorvete, pra comer bolo. A gente tem que usar a contagem de carboidratos ao nosso favor, pra gente poder saber até ter maior flexibilidade dentro dos alimentos saudáveis, pra gente não ter um pico de glicemia, por exemplo, comendo um pedaço de mandioca. Ai, que delícia! Estudando sobre contagem de carboidratos, a gente vai ter sim uma qualidade de vida, mas qualidade de vida não significa comer o que você quiser deliberadamente, sem pensar no que você tá colocando pra dentro. Mas qualidade de vida no sentido de que você vai ter uma variedade maior de alimentos na sua dieta, sem causar um impacto na sua glicemia negativo. Porque a gente sabe que até alimentos saudáveis contém carboidratos, ou uma fruta contém carboidrato, um legume às vezes contém carboidrato. Então, sabendo da contagem de carboidratos, a gente vai saber quanto de carboidratos tem naquele alimento, e aí, com a ajuda do nosso médico, a gente vai ter a dosagem certa de insulina pra aquela quantidade de carboidrato que a gente tá consumindo. Então, gente, essas foram as cinco dicas de como que você pode melhorar o seu controle glicêmico e tirar o maior proveito do seu tratamento aí, ter um bom tratamento efetivamente. Foram essas dicas, assim, que eu comecei a aplicar no meu dia a dia, que eu comecei a ver efetivamente um resultado maior em relação à minha saúde. E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se você ainda não for inscrita nesse canal, se inscreve, porque semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre contagem de carboidrato, a minha visão sobre a contagem de carboidrato, e explicar pra vocês um pouquinho de como que a contagem de carboidrato funciona pra vocês poderem aplicar na vida de vocês, procurar um profissional pra ajudar vocês nesse caminho pra adotar essa terapia pra vida de vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de curtir e me seguir em todas as redes sociais que estão aparecendo em algum lugar desta tela. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!